Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Natália Mazu, que tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Como eu sempre digo, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Esse botãozinho aqui embaixo vai vermelho, clica nele e se inscreve no canal. E já vai deixando o seu like também, que é muito importante pra mim, tá? Bom, hoje é sexta-feira, dia de faxina, e eu vou mostrar pra vocês um pouco do meu dia. Vai ser um vídeo um pouco maior, né? Mas tem gente que prefere vídeo maior, então vou gravar hoje. Enfim, vou mostrar como é que tá a minha rotina nova, né? Porque agora a gente tem os filhotinhos da Luna. Uma rotina bem mais cansativa, né? Isso aqui dá pra perceber. Eu consegui lavar o cabelo ontem, inclusive tá natural, né? Vocês já conhecem como é que ele é natural. Na sexta-feira, que era dia de eu lavar, né? E ela teve os filhotinhos, não deu pra me lavar, né? Na quarta também, não deu. A gente ainda tava acostumando, né? Ela tava muito brava ainda, não podia chegar perto. E aí eu fiquei com medo de tomar banho e a Júlia querer chegar perto, ela vai ficar na Júlia. Pois é, porque a Júlia é muito compreensível, eu já tinha explicado que não podia chegar perto. Mas mesmo assim, eu fiquei com medo de tomar banho. A Júlia não queria tomar banho comigo. E largar ela sozinha, né? E ela querer chegar perto e a Luna lançar nela. Enfim, né? Tá tudo certo. E logo cedo, quando eu acordo, todo dia eu já tenho que limpar a casa, já limpo casa. Todo dia é uma rotina, assim, cheia de lei, né? Então hoje, sexta-feira, não vai mudar muita coisa. Ela vai ter que lavar o banheiro. Geralmente eu passo pano a semana inteira, todo dia, na casa inteira. Antes era um dia sim, um dia não. Agora que os filhotinhos nasceram, é todo santo dia. Ontem eu lavei tudo a frente, então lá tá limpo. Eu só varrei, passar pano na varanda ali, né? Onde é piso, que eu também passo todo dia. Enfim, vou mostrando um pouco pra vocês aí do meu dia. Aí como eu tava falando, agora tá uma rotina mais cansativa, né? Com os filhotes, porque eu já acordo todo dia de manhã, trocando todos os panos que ficam lá pra eles. Boto pra lavar, todo santo dia. Coloco pra lavar, põe um limpinho. Enfim, tá cansando mais, né? Porque todo dia limpando casa e lavando as panaiadas. Tá gastando muito mais água, tá gastando muito mais energia. Mas tudo bem, né? Eles são as coisinhas mais fofas do mundo, né? Ai, apaixonada. Enfim, eu já tenho que dobrar a roupa, né? Então eu vou ajeitar aqui a cama que está bagunçada, ó. Trocar lençol também, arrumar tudo. Como vocês sabem, a cama tá baixinha, né? Porque a gente tirou os pés da cama. Já contei pra vocês lá no vídeo do parto da Luna. Então ainda não coloquei, não vou colocar o pé na cama por enquanto, porque... A Luna vem todo dia aqui no quarto. É em volta da cama tentando entrar. Então se a gente colocar de novo os pés da cama, ela vai entrar lá de baixo. E é capaz dos fiotes virem também, entendeu? Então não. Não, 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 não. Vou deixar por enquanto. Eles abrem o olho, estão andando e aí vão ficar debaixo da cama, vai ser difícil. Então não vou colocar o pé na cama por enquanto. Vamos deixar assim mesmo que tá melhor. Enfim, vou dobrar a roupa aqui agora, trocar a roupa de cama e vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Bom, como vocês podem ver, tem pouquinha roupa pra passar. Mas eu também não vou passar hoje, né? Vou trocar além só as coisas, mas é pouquinho. Tchau. 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 Eu sempre limpo a cama da Júlia antes de pôr o lençol. Olha, quando eu tiro o lençol eu limpo, hoje eu esqueci. Aqui tem um espelho também, ó, que ela adora ficar se olhando no espelho. Já ajeitei o quarto, né, agora só falta passar pano. Eu vou passar pano primeiro nos quartos, que aí eu já trago a Luna e os filhotes pra cá, enquanto eu limpo lá. Quarto da Júlia também, né, fica essa bagunça assim, até eu limpar tudo do chão e poder colocar tudo no lugar de novo. Luna e os neném dela tá aqui, agora eu vou tirar tudo isso aqui e colocar lá no quarto, né, assim que eu terminar de limpar. Ali é onde eu deixo água e ração pra ela, também vou trocar a aguinha, por ração pra ela agora. Ração com carne moída, senão ela não come, tá nozenta. Eles tão lá, ó, tudo dormindo, coisa mais linda, gente. Se eu chegar no quarto, ela vai lá, acima deles, que ela morre de ciúmes. Não vou, Luna, vou sentar aqui, eu não vou lá. Ó, ela é tudo dormindo. Aquela ali é a nossa, ó. Aquela ali, deitadinha. Onde? Onde, mamãe? Tá ali, filha. É lá. São todas fêmeas essas aqui, ó. E esse aqui é o único machinho. Não tá sujo o pano, ó, incrível, né, porque todo dia de manhã tem que trocar porque tá sujo. Hoje não tá sujo. Ah, e eu tô deixando a aguinha de ração aqui pertinho dela, porque senão ela não come e não bebe água, porque ela não sai daqui. Então eu coloquei pertinho pra ver se ela começa a comer melhor, porque não sai, não sai de perto disso. Olha, como eu falei, aqui a frente tá limpa. Tá cheio de folha, né, porque vento o dia inteiro, como vocês podem ver, né. Mas ontem eu e a Júlia lavou tudo isso aqui, né, que ela me ajudou. Então tá limpo. Mas é vento o dia inteiro, então não tem jeito, né. Folha vai ter e tem o dia inteiro. Eu falo assim, não tem de novo, não tem jeito. Olha que cena mais linda. Dois dormindo em cima do filhotinho. E a que tá aí embaixo é a nossa, ó. Que amor, gente. A Luna só me observando aqui. Pronto, já limpei aqui, né. Vou só esperar secar pra mim trazer os filhotinhos pra cá. Agora eu vou limpar o quarto da Júlia enquanto isso. Como eu falei, eu passo pano todo dia, né. Mas eu não arredo, não faço isso aqui, entendeu. Isso aqui é só o dia de faxina mesmo. Mas não preciso jogar água nem nada, porque eu limpo todo dia, então não tá assim, sujo. É um pouco de poeira que tem todo dia, porque venta lá fora e vai lá fora, vem aqui. O quarto da Júlia é cheio de massinha no chão, porque ela brinca todo dia, essas coisas. Não precisa jogar água nem nada, não tá sujo, sabe. Faço pano todo dia, mas eu não faço isso todo dia. Isso aqui é só o dia de faxina. Mas não tá sujo, né. É só passar um pano. O quarto da Júlia não precisa esperar secar, então já terminei de passar pano. Tá meio úmido ainda, mas eu liguei o ventilador pra secar mais rápido. Mas eu já vou pôr tudo no lugar. Pronto, já tá tudo limpinho aqui. Agora eu vou lavar o banheiro. Agora eu vou lavar o banheiro, mas também, né, eu faço pano todo dia. Não tenho necessidade de fazer muita coisa hoje, só uma limpada mesmo. Não tá sujo nem nada. Não vou lavar a parede, nem nada. Só uma limpeza rápida. Quem me acompanha no Instagram sabe que a gente anda achando escorpião aqui no banheiro. Então, bastante que boa. Não tá sujo nem nada. Não tá sujo nem nada. Não tá sujo nem nada. Pronto, os quartos e o banheiro já estão limpos. Agora eu vou limpar a cozinha. Os quartos eu não varri, né? Porque, como eu falei, não é sujo, né? Agora a cozinha já suja mais. Então eu dei uma varrida e vou passar uns bons panos. Mas, mesmo assim, não é sujo, sujo, né? Mas, enfim, a sala e a cozinha eu varri, os quartos não. Os quartos eu prefiro tirar a sujeira com o pano mesmo, porque é pouquinho. A cozinha está pronta. Eu passo um pano bem molhado antes. Depois eu vou passando mais seco. Agora eu vou limpar a sala, né? Mas antes eu preciso trocar os filhotinhos de lugar. Vou arrumar ali a quarta e aí eu trago eles. Vou trocar a fronha do travesteiro também, ó. Porque a Luna tem duas. Se as duas é da Luna, então eu vou trocar por uma limpinha. Vou trocar com... Ah, a Julia está aqui, querendo... Uma limpinha. Olá, gente. Mamãe, olha, não dá pra olhar. Olá, gente. Tudo bem? Olá, gente. Hoje vocês vão brincar... Taca aí. Taca. Taca. E você hoje, pessoal. Mas hoje vocês vão brincar, taca. Coloquei gelo, água com gelo pra ela. Olha lá, gente. Mamãe. Trouxe todos juntos. Tão tudo com cheiro de leite. Tudo com cheiro de leite. A Luna está aqui, ó. Deixa eu ver se ele é o de leite. Não, meu bem. Ia trazer um por um, mas eu cato um, a Luna já abandona os outros pra vir atrás. Então, por favor. Agora eu vou colocar aqueles panos pra lavar. E aí depois eu coloco eles de volta lá na sala. Depois que aquele pano estiver seco. Porque eles dormem lá na sala. Eu tenho medo de dormir aqui. Na hora da gente levantar, eles tiverem saindo do lugar, a gente pisar em cima. Morre de medo. Mas agora tá ali, ó. Tá tudo lá, ó. Sinceramente, eu preferi que ficasse aqui de noite, né? Que aí eu deito aqui, eu deito desse lado, né? E aí eu ficava apaixonando a mão neles. Mas eu morro de medo, né? De eles saírem daqui. Às vezes a gente acorda, assim, rápido. Não presta atenção. Aí tem um aqui no chão, ou sei lá. Morro de medo de pisar. Então, coloco lá na sala mesmo. Agora eu vou tirar os panos de lá, né? Já pôr pra lavar e limpar a sala. E aí? E aí? Música Estou fazendo uma galinhada, não deu tempo de mostrar, né, passo a passo, porque eu estou na correria. A gente já almoçou, olha o tanto, sobrou, sobrou muito. Também só para nós três, né, mas ficou uma delícia. Como eu falei, né, a gente já almoçou, a Júlia já está dormindo, vou mostrar ela para vocês. Já dormiu, minha princesa. Luna está ali, corujando os bebês. Ela já deu mamar. Ai, eu medo que ela tenda a chegar perto. Já mamaram, estão tudo gordinho. Agora eu vou colocar a carne milha na ração dela, porque, ó, a sua ração não come. Está enjoada. E eu estou aqui encarando a louça, ver se ela lava sozinha, mas... Está difícil. Brincadeiras à parte, né, obviamente que eu tenho que lavar. Vou lá lavar agora. E aí passar um pano e varrer a frente. E aí eu vou ficar de boa no sofá, né, que já fiz tudo. De boa não, né, que eu vou ficar editando vídeo, fazendo capa, que dá trabalho. Mas, pelo menos, eu vou estar sentada, né. Então deixa eu terminar logo para mim sentar e relaxar. E aí 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 Pronto, terminei aqui a cozinha, tá tudo limpo, vou estar lavada, tudo organizadinho e vou lá limpar a frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô limpando, mas a ventania não para. E aí 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 Já coloquei a roupa no varal, eu manchei com que bom isso aqui, ó, mas foi muito tempo. Agora eu tô lavando, né, os tapetes, tá pra enxaguar, e tô batendo os panos dos cachorros. Mais tarde eu volto pra estender os panos, então agora eu vou sentar no sofá e editar vídeo pra vocês. Já acordou da soneca, a Julia acabou de acordar da soneca, são 3h40, acordou mais cedo que de costume, né, dona Júlia? Mas já acordou pedindo o que? Ela tá com soneca. Sorvete. Sorvete! Então vamos lá pegar sorvete? Aham, pequenininho, eu adoro sorvete pequenininho. Então vamos, vou fazer um cascão pra mim e pra ela, que as duas, nós duas amamos cascão, né, dona Júlia? Aham, eu quero sorvete pequenininho. Pronto, já fiz o da Júlia. Cadê o seu biqueninho? É grande isso aí, vou fazer. E agora a gente tá aqui espando o nosso sorvete, né, Jú? Vamos assistir um filminho e depois a gente vai lá fora brincar. Pessoal, hoje nós vamos assistir Nasha. Nasha, você gosta de Nasha? Aham, porque ela vem no Pula Pula, porque é dela. É. E aí ela foi pra escola. Hum, então tá bom, vamos assistir. Tá, mas eu não gosto. Tá bom, vamos assistir Nasha. Bom, agora é 4h20, né? Júlia já tá acordada faz uma hora aí. Gente, já chupou sorvete, agora eu vou colocar a música, que quem acompanha mais tempo sabe que eu sou movida a música, adoro. Vou colocar uma musiquinha e a gente vai brincar ali fora, de bola, de alguma coisa. Lá fora que tá, tá muito quente hoje, muito quente. Vou até ver o quanto de grau, peraí. Agora, nesse exato momento, tá 37 graus. Mas a sensação térmica é mais de 40, pelo amor de Deus. Além da frente, venta o dia inteiro, né? Como vocês sabem, mas o vento tá quente. Quente, tá insuportável. Olha aí. Não, vocês estão entendendo, tá quente mesmo, muito quente. Mas não dá pra ficar dentro de casa o dia inteiro, sabe? A Júlia adora brincar lá fora, de bola, de correr, ou pôr os brinquedos no chão. Então a gente vai brincar lá fora mesmo estando esse calorão e esse vento quente. A Júlia tinha uma piscininha de dinossauro. Quem acompanha mais tempo vai ver aqui no canal, tem algum vídeo sobre essa piscina. Só que ela furou. Eu vou ver se dá pra me arrumar esses furos que ela aqui fez. Pra gente encher de novo e pôr aqui na frente, porque, né, refrescar. Mas isso não vai ser hoje, porque tá lá na minha sala e não tá nem em casa, essa piscina. Vou ver se a gente busca hoje ou amanhã. Aí eu encho, vejo onde tá furado e tampo. Vamos ver se tem alguma coisa que dá pra tampar esses furos, né? Uma pena ter estragado os outros um pouco. Mas enfim, agora eu vou colocar minha música. A gente vai brincar um pouquinho na frente. Já estendi os panos dos cachorros lá no varal. Então assim, eu não tenho mais nada pra fazer hoje, né? Eu fiz galinhado no almoço, sobrou pra janta. Então nem janta eu tenho o que fazer. Então eu não tenho nada pra fazer, a não ser brincar com a minha filha. E é isso. Mais tarde com alguma coisa eu venho mostrar mais alguma coisinha pra vocês, tá? Eu abro o YouTube pra colocar a música. E o que que aparece? Eu... Ai, que emoção. Mas enfim, deixa eu pôr, né? O meu preferido do momento, Zé Rodolfo. Ai, que quentura, Jesus. Ai, Juju. Ih, joga torto. Vai, ou dança ou joga bola? Escolhe. Vai, Juju. Ui. Ui. Ih, eu amo a minha que joga torto agora. Ah, sim? Ah, sim? Nossa, Júlia, que chutão. Ah, outra bola? Vai, essa bola é melhor, né? Uou. Deixa que eu já... Nossa. Ui. Pega. Vai. Vai. Cadê o Nacuca? Não é assim. Não é assim? Não é assim. Tá? E você tem de mim... Uh, foi alta, hein? Não é assim. 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 Eu não... vai direito é para escorregar direito e como é que escorrega direito e isso é muito bem o que foi deita um pouquinho é que você tá de short é porque de calça escorrega melhor não vai tá um calorão filha nem pode vai mal o calça vai escorrega a Júlia inventa a moda inventa a moda não vai direitinho escorrega direitinho vai meu bem vai não vai escorregar mais cansou quem que aquele homem lá é seu pai que que tá fazendo ele tá trabalhando a Júlia já é elétrica nesse escorregador fica pior é relar nela dá choque e aí Se inscreva no canal. 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 Não, de propósito não. Ele foi sem querer. Por isso que a mamãe deu risada. Come direitinho. Uhum. Come. Vocês reparou que aquela hora ela tava comendo com a mão direita e agora tá comendo com a mão esquerda? Tudo que ela vai fazer. Uma hora ela faz com a esquerda e a outra ela faz com a outra. É desenhar ela desenha com as duas, pintar ela pinta com as duas, comer ela come com as duas. Ela ainda não decidiu se ela é destra ou se ela é canhota. E o vídeo foi esse. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!